Todo mundo fala sobre o legado dos eventos esportivos no nosso país. E o legado é a continuação da Copa e da Olimpíada na vida das pessoas. É a formação de uma cultura esportiva dentro do nosso país, da prática e do hábito dentro da atividade física por todos, em todos os lugares. E vale de tudo, vale caminhada, vôlei, vale jogar bola e vale natação, qualquer que seja o exercício, desde que você esteja se mexendo, fazendo alguma atividade. A gente está aproveitando esse momento? Acredito que não. Podemos fazer melhor.